Muito bem, estamos aqui na Bike Show, você acompanha as bicicletas que serão entregues daqui a pouquinho aos venhadores na promoção realizada pelo Jornal da Camarulha e Bike Show. Aqui as bicicletas que serão entregues em breve. Muito bem, está aqui o Lincoln da Bike Show, também o Cauã e a mãe Alexandra, que nos fala um pouco mais aí da alegria, né? Afinal de contas agora vai receber a bicicleta. Está feliz? Estou. É? Você mora onde? Na Bahia. E você, Cauã, está contente? Está? Então está legal. Obrigadão pela participação aí. O Jornal da Economia agradece também a loja Bike Show que faz a entrega nesse momento. Está bom, Lincoln? Obrigado. Obrigado. Agora recebendo a bicicleta Giovana, ao lado da mamãe Patrícia, que é o Lincoln também. E aí, Giovana, está feliz? Está contente? É? Foi um passeio e agora recebe a bicicleta aqui da Bike Show também, né? Fala comigo alguma coisa que eu ia falar. E a mamãe? Está ferida agora com a entrega da bicicleta? Muito feliz. Está bom. Obrigado pela sua atenção também. Obrigada a você. Por esperar um pouco aí também para receber a bicicleta. E também aqui ao nosso lado, o Lincoln. Fui certinho, Lincoln? Sim, certinho. Quer mandar uma mensagem aí ao Invernal? Não, não. Só mais uma entregue. Está acabando agora. Está só. Obrigado, né? Aí as bicicletas e agora também a Giovana recebendo a sua bicicleta. Qual que é? Já escolheu? Essa. É a vermelha? Está legal. Muito bem. Aqui ao nosso lado, o Washington, o Matheus. Quem está lá? Você vê? Sim. E a Cris. Está certo. São os pais do Matheus que também ganhou a bicicleta aqui da Bike Show nessa promoção que foi realizada, o passeio ciclístico, o outro passeio ciclístico no Jornal da Economia. E a Bike Show fez a parceria, o Anderson também participou conosco, teve aquele acidente, inclusive, que ele fazia a exibição. Mas, felizmente, está tudo bem com o Anderson agora também, ele não pôde comparecer conosco nesse entregue das bicicletas. Mas agora o Matheus recebe também a sua bicicleta, ao lado da Papai Washington, da mamãe, Cleide. Certo? Então, parabéns a você, Matheus. Sucesso, curta bastante a sua bicicleta. Aliás, você já ganhou a bicicleta uma vez, né? Essa segunda? Está certo, essa bicicleta vai ficar com quem agora? Está bem. Está certo. Vai falar, mamãe, Cleide. Então, vai aprender a dar bastante, por são ótimos. Tá bom. Parabéns a você, sucesso aí no Jornal da Economia e da Bike Show. Bom? Obrigado. Obrigado.